Na tarde desta segunda-feira, dia 8, o Nauas Esporte Clube deu pontapé inicial em sua jornada de preparação para a temporada do Campeonato Acriando 2024. O time conhecido como Cacique do Juruá, apelido carinhoso que representa sua forte ligação com a região, realizou seu primeiro treino oficial visando uma performance destacada na competição estadual. O Nauas, que está inserido no grupo B do campeonato, terá pela frente desafios emocionantes ao lado de grandes adversários. A competição promete ser acirrada e a equipe está determinada a buscar o sucesso, honrando a tradição e orgulho de representar o Juruá, como explicou o técnico Luiz Lopes, mais conhecido como Zacarias. Estamos muito empolgados com isso, preparando para que a gente possa disputar o campeonato com a treinada da região. Temos apenas um de Rio Branco, que é uma parceria com o Santa Cruz, o Gustavo está aí também, para a gente, se Deus quiser, buscar nosso objetivo. Sobre a liderança de técnicos renomados da região, o treino inaugural foi marcado por intensidade e foco. O treinador de goleiros, Benônimo da Silva, falou dos ajustes que precisam ser feitos antes do início do campeonato. Nós temos goleiros que têm muita explosão, mas ainda estão com o peso acima do necessário. E também a gente vai trabalhar, nós temos 40 dias e 40 treinos para baixar peso, deixar eles fisicamente prontos, tanto fisicamente, psicologicamente, explosões, todos os fundamentos a gente vai colocar esse ano no Navas. Os jogadores demonstraram comprometimento e entrosamento, elementos cruciais para construir uma equipe coesa e competitiva. O Navas está no grupo B do campeonato acreano na temporada de 2024, ao lado de Galvez, Humaitá, São Francisco e Plaço de Castro. O cacique do Juruá estreia no dia 17 de fevereiro, às 17h, horário do estado do Acre, contra o grandioso Galvez, no Florestão, em Rio Branco. Com a expectativa boa para o início do campeonato, o capitão do time principal, Eduardo Oliveira, conhecido como Dudu, ressaltou o empenho da equipe. Estamos trabalhando bem focados para fazer uma boa companhia no Acreano. E a expectativa, cara, a gente está com a confiança muito boa, porque o nosso elenco está bem compatível, bem entrosado. Então a gente vai trabalhar para tentar fazer história esse ano. Durante a temporada de preparação, o Navas Esporte Clube planeja aprimorar suas condições físicas, táticas e técnicas, visando não apenas a performance individual dos atletas, mas também fortalecendo a coletividade do grupo, como destacou o Zacarias. Nós vamos trabalhar quatro aspectos. O aspecto de força mental, que é a parte de concentração, profissionalismo, e também toda a parte técnica, a parte tática, a parte física. E aí a gente tem todo um sistema de treino, de progressão. Nós temos um objetivo, nós temos uma meta de performance a atingir, tanto da parte técnica, como da parte tática, como da parte física. Então tudo isso aí está sendo controlado e a gente vai buscar atingir essas metas. Ao atingir essas metas, a gente entende que a gente está no nível dos demais adversários. Além do elenco principal, a equipe técnica do Cacique também treina desde o Sub-11 para participar de outras competições, como explicou o técnico Ederson Nascimento. A gente tem feito um trabalho desde o final do ano passado. A gente vai competir com as categorias do Sub-11 até o Sub-20. A programação está da seguinte forma, a gente fez uma parceria com o projeto Atleta de São Francisco, a escola de futebol Renascer em Cruzeiro do Sul é a base oficial do Navas. Daí a gente fez um intercâmbio com alguns municípios vizinhos, a gente está pegando atletas tanto do Guajará, como de Manso Lima, Rodrigues Alves também, que a gente fez agora uma parceria com o projeto Cruz Azul. E a gente conseguiu abraçar todos. A gente fez uma seleção assim como também fez o profissional. A gente abraçou também essa mesma metodologia que o professor Zacaria vem implantando no profissional. Também cuidando do trabalho de base do clube, Marcos Rafael explicou a dedicação para que o Navas se fortaleça ainda mais. Hoje o Navas é um clube que tem uma história, uma trajetória. E a gente precisa intensificar essa história, esse trabalho, através do profissional e também da base. E a base do Navas está se preparando e ela vem forte. Uma base que os atletas locais já têm esse berço no futebol. E a gente quer implantar essa base para a gente ter uma resposta a alto nível. Com o espírito do cacique do Juruá impulsionando cada jogador, o Navas Esporte Clube se prepara para deixar sua marca no cenário esportivo acriano. O caminho rumo ao sucesso está traçado, acreditando que a temporada de 2024 será inesquecível para o clube. O caminho rumo ao sucesso está traçado, acreditando que a temporada de 2024 será inesquecível. O caminho rumo ao sucesso está traçado, acreditando que a temporada de 2024 será inesquecível. que a tree ocorrede Z�ia impulsionando a área de 2024 será inesquecível.